O cuidado que a gente tem é único. E os meus troféus? O impossível vira possível. E você sabe que eu cheguei ali dando rasteiro em cobre, beliscão e azulejo. A sorte vai ficar do seu lado. Porque o sucesso vai ser aqui, vai se meter. Domingo após, Eliana. Quando eu olhei pro campo, o cara tava fazendo gol. Só deu tempo de eu falar, olha o Corinthians, olha o Romarinho. Programa Silvio Santos. Legenda por Sônia Ruberti